E aí pessoal nós estamos aqui na cidade de Manoel Vitorino Bahia é uma cidadinha aqui ó cidadinha pequena né tem uma pousada ali mas ao redor da cidade você vê que sempre é morro olha os morros aí ó um calcãozão aqui que eu estava fazendo aí acabou agora né a cidadinha entra o morro agora tá vendo aí dentro ali tudo ali é fazenda lá embaixo é casa da Manoel Vitorino e aqui ó é só morro pessoal se você tiver gostando aí dos conteúdos se inscreva no canal aí deixa seu like aí para nós aí tá bom pessoal tô falando assim meio baixo que eu tô dentro do ônibus dentro do ônibus aqui destino a vitória da conquista